A gente sabe, Ana, que pelo mundo todo, empresas são responsáveis, muitas vezes, por desastres naturais e acidentes de grandes proporções, com elevado número de vítimas e também de danos ambientais. Assim como ocorre aqui no Brasil, nem sempre essas corporações são devidamente responsabilizadas e punidas. É, Roberto, e para mudar essa realidade, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe a criação do Marco Nacional sobre Direitos Humanos e Empresas. O assunto foi discutido hoje, de forma virtual, num seminário organizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a participação do ministro Silvio Almeida. Este laboratório de análises clínicas é reconhecido pelas boas práticas de gestão. Criado há 39 anos e presente em 15 estados e no Distrito Federal, a empresa entrega a cada colaborador um guia de diversidade e inclusão. Além disso, há um manifesto sobre diversidade fixado em todas as 350 unidades do laboratório. A preocupação com o respeito aos direitos humanos também fez com que a empresa fosse signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que estabelece 17 metas a serem atingidas até 2030, como combate à pobreza e educação de qualidade. O esforço para garantir um bom ambiente de trabalho tem dado resultados. Esse respeito vem desde a sua estrutura, quando pensa em planejamento, quando pensa no seu posicionamento social, com o seu posicionamento com a comunidade. Inclusive, também fortalecemos a nossa rede dos stakeholders como fornecedores, como trazer consciência para o nosso papel de impacto, quando se fala de diversidade, de inclusão e de respeito aos direitos humanos. Isso fortalece uma marca, qual é a reputação dessa marca quando você olha para os direitos humanos, quando você olha para os direitos do consumidor, quando você olha qual o impacto social que nós temos. No Congresso Nacional, um projeto de lei quer fazer do respeito aos direitos humanos uma prática comum no governo e em empresas. Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, o Estado e as empresas passam a ter obrigação de respeitar e não violar os direitos humanos, sob risco de punição. O projeto foi defendido em um seminário apresentado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Esse tema não se limita às normativas ligadas às relações empresariais e seus trabalhadores, como se pode supor. Esse tema vai além. Tanto no setor privado como nas instituições públicas, podem levar grupos de atingidos por condutas e propostos, digamos, não cidadãos, a sofrer uma série de violações de direitos que afetam de inúmeras formas nossa população.